MÚSICA Fala galera, beleza? Bom, pra quem não sabe, esse cara aqui é meu irmão, Bruno Puzzi, ele é bombeiro E muita gente tá pedindo pra eu fazer de novo aquele vídeo de ir no quartel com ele e tudo mais E a gente tá indo pra lá Antes ele trabalhava no primeiro GB, é isso? É isso Lá no Jabaquá, em São Paulo E agora ele tá no 15º GB aqui em São Paulo É isso, né? Isso Então beleza, a gente tá indo pra lá, você quer falar alguma coisa? Não Então é isso Vambora E aí galera Bom, a gente já chegou aqui, já tomou um café E esse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco só o que tem em cada viatura aqui Só pra vocês terem uma noção E tá programado a gente fazer mergulho amanhã Então eu vou focar um pouco aqui no bombeiro e mais no que a gente vai fazer, entendeu? Então esse vídeo aqui vai ser pra vocês terem conhecimento do que tem em uma viatura E o mergulho de amanhã Espero que vocês gostem Ó galera, pra quem nunca entrou em uma viatura, ó É isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Meu irmão vai falando o que é o que Tudo bem, galera? Bom, isso aqui é o que a gente usa pra tá imobilizando o osso Então a gente vai lá e molda o que é o osso, né? Que quebrada, entendeu? Então a gente sempre tá utilizando isso daqui pra imobilizar Aqui tem as coisas pra controlar a respiração, pressão, saturação Isso aqui é pra estancamento de sangue, né? Limpeza e estancamento de sangue Também, só que em tamanho menor Soro Aqui tem os vidros de soro, álcool Aquele ali é o que, Bruno? Aquele ali, ó Aquele ali Aí esse aqui é o EPR A gente coloca o cilindro na costa, né? Que é uma máscara Vou mostrar a máscara Essa aqui é a máscara do nosso cilindro Tá? É bem fácil de colocar Esse aqui serve pra vedação, né? Pra não entrar fumaça na respiração Aí, galera Agora o cara vai explicar um pouquinho Como que funciona o caminhão de bombeiro aqui Ó, vou abrir aqui, ó A gente vai acionar a bomba do caminhão O AB Então, eu vou fazer um sistema de recircular a água Pra não desperdiçar água aqui Né? Colocando um esguinte e desperdiçar água Eu vou testar a bomba recirculando ela A água aqui é o bomba-tanque E o tanque-bomba Agora eu vou ligar o caminhão E acionar a bomba Tá ligado Aí ela tá circulando Aí se eu abrir aqui Então, daqui ela vai sair pra... Pra não molhar a recircular dessa água Eu só deixei ela circulando E... E... Aqui ela não Essa é a final versão aqui Tá em bomba Bomba, não sei Toda vez que eles assumem um serviço Eles... Eles avaliam Eles testam Eles... Eles fazem um checklist Deixem se tá faltando alguma coisa Vê se tá tudo certinho Porque eles não podem ter erro, entendeu? Eles não podem chegar no local E tá faltando certas coisas Então eles... Sempre checam A primeira coisa que eles fazem é... Quando eles chegam no trabalho É checar se tá tudo certo Testar... Fazer a manutenção Enfim... E é um trabalho muito interessante Porque... Eles tão cuidando de pessoas que eles nem sabem quem são, entendeu? E como vocês estavam me pedindo pra fazer mais vídeos de bombeiros Então... Tô aqui Espero que realmente que vocês gostam Vai ser um vídeo diferente do outro Eu não vou pegar depoimento deles Mas... Eu vou mostrar os treinamentos Vou mostrar um pouco do dia a dia Aqui, por ser interior Não é tão movimentado quanto São Paulo Mas... Mesmo assim Tem bastante ocorrência Bom, depois disso Eu conheci o quartel Com os ex-militares E dei um cochilão Até a hora do almoço Chegando a hora do almoço Comei aquele randão top E... Logo escureceu A gente pediu uma pizza Tomei um banhão E fui dormir Porque no outro dia Seria um dia intenso Amanheceu aqui, galera Tamo esperando acabar o serviço deles Pra gente poder descer lá Pra fazer o treinamento de mergulho Galera, tamo indo lá Fazer um mergulho É... Uma represa, se eu não me engano Não conheço muito bem o local Mas quando a gente chegar lá Eu vou filmar o local pra vocês Beleza? Tô com a GoPro aqui Só vamos, né, Bruno? Bora! Galera, agora eu vou gravar Só com a GoPro aqui E... Mano, o lago é bem grande, mano A represa aqui é bem, bem grande Isso é louco Vou filmar aqui pra vocês Vamo embora Agora a gente vai colocar a roupa aqui Tudo Vai se organizar E já vamos entrar na água Você não sabia que tinha os óculos? A parte... Frio pra caramba Mas vamo embora E aí, Morales Tá animado, pô? Entrou Entrou com três pedaços de pedaços Entrou aí? Oh, mano É até a minha rotina, cara Não demora isso aqui, entendeu? E aí, Paulo? Como que tá? Meu... Vamo junto Vamo embora, então, mano Fui quentinho, tá bom Uh, quentinho, velho Tô com frio Tá ficando difícil, velho Nadar e filmar E aí, menino Sem novidade aí? Sem novidade, tranquilo Só vamo Tá filmando, hein? Tô filmando Você é o cara, hein? Tô acostumando com o pé de pato ainda E aí, filma aí, tira foto junto Qual é que é, apesar? E fala ao mesmo tempo É? E aí, tamo junto aqui, ó Isso aí Represa de Marink Fazendo treinamento do dia Valeu, pelo convite aí, moçado Tamo junto Tô cansado, velho Tá cansado? Vida, para É, realmente, eu ia ter nenhuma vista Abraça o negócio Tô apoiado Beleza, gente Vamo embora Vamo embora O bom é que se acontecer alguma coisa Tô cheio de bombeiro aqui Pra salvar, velho Vamo embora Vamo embora No meio do rio No meio da represa Qualquer coisa No meio do mar Se aventurar aí Pro bobeiro aqui Vai dar errado Beleza? Tão consciência Em primeiro lugar É, a gente saiu de lá E tamo indo pra lá Acho que já foi Acho que um terço A gente já Já percorreu Já Da represa Mas é grande aqui, hein, bicho Deve dar uns Uns 2, 3 km fácil 2, 3 km pra ir E 2, 3 km pra voltar Cansado Aqui passa um rio A represa vai até aqui Ali já entra um rio Entendeu? Então tem correnteza Um pouco de correnteza Mas, meu Nadar num lugar desse Aqui, ó Sério Sensacional, bicho É Você vê o quão pequeno você é Sabe? Isso não é nada, cara E Olha essa natureza Olha, olha isso É impressionante Sério Gratidão Gratidão total Chegou, Paulo Chegou, meu Uh Tá não me enxergando? Cuidado que ele vai dar o meu prêmio Ah Chegamos, moçada Graças a Deus Dá mais, dá mais Acho que dá mais Dá 1,5 km Acho que não chega a 2, não é? Tá gravando Tá bilheta Agora tem que tomar coragem pra voltar tudo Né, Bram? Na verdade, olha lá Da direita Nossa, cê Aqui deve ter um km e meio, dois Mais, mano Acho que tem uns dois e quatro, velho E aí, você ainda tem uns dois km aqui até lá? Não, mas a casa aqui Eu queria vir dar um km, cara Um km não dá mais, né? Acho que dá mais Caralho, Sargento Tá bom, vai Tá bom 2 km Tá bonito o meu neto aqui, ó 4 km Dá pra vir Agora é 4 pra voltar Daqui a pouco a gente Já vai voltar E é isso, galera Espero que vocês gostem do vídeo aí Dá o like Lembrando Sempre com consciência aí de tudo Não façam bobeira E é isso, mano A gente tem Instagram Tem Facebook Se liga lá Valeu Vamos voltar agora É nessa hora que a gente pensa O que eu tô fazendo aqui, mano Porque tem um monte pra andar ainda Não, mas eu e ele saímos de via de pato Duas Chegamos A gente foi até a ponta lá Bom, tamo indo embora agora Galera, só queria agradecer Principalmente ao 15º GB aqui A Prontidão Azul de São Roque Galera, muito firmeza Me acolheu super bem E me ajudou pra caramba Atravessar aqui E foi uma experiência muito legal Brigadão Eu curto pescar, mano